Agora que tá aí preto e branco, tá ruim, aqui tem que ter qualidade, né, minha senhora? Atenção que nós temos uma surpresa aqui, levanta a surpresa! Que maravilha! Ô, tá voltada esse estúdio hoje, gente! Oi, gente! Não, e Venenosa é muito importante, nós, porque eles são alunos de comunicação e de jornalismo, e é muito importante a gente agora, aqui na presença deles, né, nós provarmos. Mas olha só, fundamentalmente, como a gente tem que organizar, treinar, muitas vezes antes pra que dê certo, né? Quantas vezes nós treinamos aqui agora? Umas 20. 20 vezes? Você que chegou a calcular, Fabrício? Umas 6, eu acho. Rua? Eu fui de primeira, mas... Mas é ruim, 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 é ruim. Muito bem! A Priscila quer se atirar também, é uma tirada, Priscila. Quer vir, Priscila? Chega mais, chega mais, vem cá! Você foi repórter, não é verdade? Eu fui repórter, da matéria dos idosos. É? Eu tive a ideia também, não quero ver. Chega aí, Priscila Dorote! Priscila que é mais metida, ela quando aparece nunca na televisão. Eu adoro a gente, porque eu queria estar aqui do lado dela. Ah, é coisa mais querida! E aí, como é que foi essa experiência pra você? Pra mim foi muito bom, eu já fiz algumas coisas na TV, mas em TV aberta, assim, pra mim é a primeira vez com um público maior. Foi bem legal, pra mim foi muito legal. E quem mais? Você foi repórter também, né? Eu fui repórter, primeira experiência em TV e já amei. Já arrasou a velha! Você não vai ser auto-elojável, você tava muito boa a minha matéria. Tava muito boa a matéria, a matéria que a gente fez também. Agora, a melhor experiência foi ser meu estagiário, né? Ah, com certeza! Ah, incrível! Botei vocês pra trabalhar. Deve ter sido maravilhoso! E vocês querem ser meu estagiário? Com certeza! Sempre, a partir de agora, inclusive se der, já estamos dentro. Agora vocês não podem ouvir o que a Priscila Dorote orienta vocês. Você fez alguma... Se eu fui sua estagiária, eu fui, né? Não, você deu alguma orientação? Muitas orientações, mas eles, agora falando sério, Voltaire, eles são muito preparados e a oficina é mais pra arredondar mesmo. Maravilha! Diga lá, venenosa! Eu quero dizer que... Quem é que vai chamar a próxima atração? Vocês, né? São estudantes de jornalismo. Boa, venenosa! Muito boa, hein? Boa experiência! Tem que só ler ali, ó! Então a gente encerra o balanço de sábado com o Pagode do Dorinho, que completa essa semana 34 anos de estrada. Vamos lá! Olá, gente! Até segunda! Pagode do Dorinho, 34 anos, Kleber e companhia. O pessoal sempre na elegância. Manda lá, Kleber! Tamo junto! Vai! Três, quatro... Menina não chora Eu amo você Pois quem me adora Não quer me ver Sofrer Menina, deixa de lado A tristeza É brinda a beleza Que existe em nosso amor Se você chora Eu fico calado Triste, amargurado Sem saber Se você chora Eu fico calado Deixe, amargurado Sem saber Qual o motivo Desse seu pranto